Viagem, Joel, para os Estados Unidos, mais especificamente, durante a pandemia, fronteira fechada, ninguém conseguia tirar o visto. Por isso, quando reabriu, a fila foi gigantesca. Em maio desse ano, chegou no consulado aqui de São Paulo, em 698 dias, para você fazer a entrevista. Mais de 20 meses esperando. Muita gente que tinha viagem marcada, que precisava desse documento. A embaixada americana tomou algumas medidas, acelerou esse processo e hoje a fila para você conseguir fazer a entrevista está em só 29 dias na capital paulista. A embaixada americana ampliou os horários no começo do mês passado, contratou também, aumentou em quase 33% o efetivo para conseguir atender a essa demanda reprimida pós-pandemia. E a gente conversou com o porta-voz da embaixada e os consulados americanos no Brasil, o Luke Ortega, que afirma que 400 mil entrevistas foram realizadas em quatro meses no Brasil. Um dos direitos mais importantes que a gente tem para reduzir a fila de espera e o tempo de espera para os vistos é de abrir mais vagas, mais oportunidades para entrevistas. Então, desde junho, por exemplo, a gente abriu mais de 400 mil vagas de entrevistas. Como resultado, a gente viu o tempo de espera cair por mais ou menos 50% em todo o país. Essa alta demanda fez com que o consulado dos Estados Unidos em São Paulo contratasse esse efetivo basicamente para conseguir processar os documentos depois da entrevista. Hoje, aproximadamente 3 mil vistos são processados por dia em São Paulo. Em agosto, o número de emissões a brasileiros bateu recorde, inclusive, foram 125.700 documentos entregues a brasileiros. Segundo o porta-voz da embaixada, Luke Ortega, mais de um milhão de vistos já foram liberados até agora. A semana passada, a gente ultrapassou, a gente bateu um recorde importante de ter processado um milhão de vistos já. Eu falei que a gente espera processar um milhão e duzentos mil em todo o ano e a gente já conseguiu um milhão de vistos. E se for concretizada essa previsão, de um milhão e duzentos mil vistos até o fim do ano, seria um recorde anual também aqui no Brasil. E outros quatro consulados em outros quatro municípios do Brasil também conseguem liberar vistos a brasileiros. A maior fila hoje é no Rio de Janeiro, são 153 dias ainda bastante para a entrevista. Em Brasília, o tempo de espera é de 52 dias. Em Porto Alegre, a fila é de 73 dias. E em Recife, 28. Lembrando, nosso ouvinte que pode estar interessado, que só precisa da entrevista, essa fila, só conta para quem está atrás do primeiro visto. Ou para quem já teve um visto e ele está vencido há muitos anos já. De resto, você consegue fazer hoje todo esse processo online para a renovação do visto americano, principalmente. O povo brasileiro está entre os que mais visitam os Estados Unidos. E os Estados Unidos fazerem isso é um investimento para eles próprios. Porque o que a gente manda de grana para lá, que a gente envia de recursos para os Estados Unidos, não está escrito no gibi. Bom demais. Lupato, obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço. Um abração para você, queridão. Boa semana para todos nós, hein? Foi bem?